Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo digital online no PS4, outro aqui com Alan. Fala galera, beleza? Mais um pessoal do Kumano pra fazer a corrida ao pó retornará. As corridas da Rockstar, né? Seguinte, a gente já fez essa corrida, mano? Acho que não, né? É, não sei, velho. Eu acho que eu já fiz, né? Será? Ó, fazendo a Ará, o que você tentava dizendo desde que o momento tá? Blá, blá. É blá, 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 né, mano? É muito blá, blá, blá assim, mano. Deixa eu ver aqui. Olha! Eu vou com pneus atômicos, mano. Eu vou com uma Sanchez branca, que é a cor da paz, né? Não quero que ninguém me bata. Ah, faz sentido, faz sentido. Tipo, você já tá mostrando pra todo mundo que isso que é paz, né, mano? Sim, agora só falta eles entenderem. Esse é difícil, hein? Olha, só o Alan tá com mochila EBR e o Arma... O Arma X tá com o EPT, mano. Tá tudo errado, mano. Tava em primeira pessoa. Não, 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 não faz isso. Eu vi, mano, eu vi, mano. O cara quase retornou aos pós, velho. É, mano, retornou, mano. O Alan, é você que tem em primeiro, mano? Sim. Não por muito tempo, hein? Nossa, essa foi ofensiva, hein, mano. Eita, porra! Que isso, velho? Isso parece uma vez pra mim, mano, hein? Sai daqui, mano. Alô, velho. Alô, velho. Alô, tá ali, velho? Que isso? Ah, louco, não. Eita! Ah, não. Achei que era final. Oh, roubado! Nossa, viu isso, galera? Quantas voltas que é, velho? Oito. Ai. São três voltas, mano. Calma, velho. É, tira o curto, hein, o negócio. Ó, esse cara aqui tá insano, hein, velho, esse Cauê. É, mano, ó, o pó retornou, mano. É, o pó retornou. Ô, Alas, para com isso, velho. Eu tô vendo só tudo, velho. Nossa, o cara passou reto, velho. Passou reto, mano? Ô, Mike, sai da minha cola, velho. Caraca, você tá correndo insanamente, hein, velho. Acho que os ares de PT fez bem pra você, mano. Af, af. Olha que arrombadinho, mano. Não sei se você sabe, mas teve uma corrida aí que falou que eu sou o melhor do mundo em off-road. Nooo. Daí eu bato agora. Não. Sai, velho. Sai, mano. Aqui, aqui ainda não é o fim, velho. Deixa a briga pra última volta aí, agora sim. Minha, nossa, agora o bicho pega, hein. Volta mais rápida do mundo, mano. Oi, eu também é recorde mundial, velho. Viu como eu sou o melhor do mundo, velho? Ai, cassa, não. Não, quase não. Não, velho. Viu, velho? Nunca fale antes do fim, mano. Nossa, não acredito. Pior que... Pior que em último, velho. Nossa. Ficou em último? Sério? Em sétimo. Recupera aí, velho. Dá tempo. Vamos lá. Recupera aí, mano. Recupera aí. Nossa, olha o que eu tô fazendo, velho. Você é louco. Pega vácuo da galera aí, velho. Vem pra frente, mano. É a última volta, hein. Dá um gás. Vai dar tempo, velho. Esse cara tá muito na frente, velho. Você tá ligado naquele easter egg que cheirou gás, mano? Cheirou gás? Dá um gás aí, mano. Aqui é a última curva, velho. Vamos. Vai, rapaz. Não. Vamos ficar... Um quarto, velho. Nossa. Na última curva, galera. Ai, ai, ai. Corrida boa, hein, gente. Corrida. É, velho. Retornar aí aos pós, né? Que posição que você ficou? Quarto. Quarto. Ah, tá bom, né, velho. Mas deu azar no poste. Você bateu no poste? No poste, velho? Tipo assim, você me empurrou, tá ligado? Eu não, mano. Foi o vácuo, tá ligado? Aquele que faz aquela onda de vento, assim. Então, bem essa mesmo. Será que esse número não vai acabar? Eita, porra, dois. Nossa. Deu uma treta ali no final que eu vi, hein. Sim. É, mas a corrida da Rockstar até que foi boa. Maravilha. Boa, boa. Altos recordes mundiais sendo batidos, tal e tal. E pá, e pá. Sim. A corrida é muito boa. Vamos ver como é que ficou a classificação? Galinhão. Ah, até que recuperou bem ali, ó. Chegou perto do terceiro. Ó, não. A melhor volta, qual que foi? A melhor volta, não. Não. Foi a do Raul Ben 10. 50 segundos, velho. Ficou em último, velho. Putz. Caraca, velho. Bom, galera. Então é isso aí. Espero que não tenham gostado. Mais uma coisa aqui pra vocês no GTA. Falou tchau, eau. Isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima. Valeu, galera do Comando. Um abraço a todo mundo. E falou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.